O governo federal abre mais um hospital de campanha no Rio Grande do Sul. É o quarto no estado. Hoje, novos voluntários da Força Nacional do SUS chegam para reforçar os cuidados. E para proteger quem perdeu tudo e minimizar os efeitos da tragédia, vacinação é reforçada na região. Taxa de desemprego no país registra o menor índice em 10 anos. E termina hoje o programa Desenrola Brasil. Mais de 15 milhões de pessoas renegociaram as dívidas e estão com o nome Limpo na Praça. Segunda-feira, 20 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E a gente abre esta edição falando sobre o nível de desemprego no Brasil, que atingiu o menor patamar em 10 anos. Chegando a 7,9% nos três primeiros meses deste ano. As maiores taxas de desocupação foram da Bahia, Pernambuco e Amapá. Rafael chegou a Brasília há seis meses. Em março, passou no processo seletivo para gerenciar uma equipe de 22 profissionais neste restaurante, no centro da capital federal. Fez uma seletiva, não foi fácil, um mês de seletiva de testes. E onde realmente ele viu que eu tinha esse perfil e me valorizou nessa vaga. E eu fiquei muito feliz com isso. A taxa de pessoas desocupadas, ou seja, que estão procurando emprego no país, caiu no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2024, a taxa de desocupação no país foi de 7,9%. Uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação aos três primeiros meses de 2023. Já quando a comparação é com os três últimos meses de 2023, a taxa de desocupação teve uma alta de 0,5 ponto percentual. A explicação está no fim dos empregos temporários do período de fim de ano. Esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, a expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho normalmente de caráter temporário, de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023. E virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho. Ainda de acordo com os dados do IBGE, a taxa de pessoas desocupadas procurando emprego no primeiro trimestre deste ano é a menor registrada nos últimos dez anos. Isso significa que o brasileiro está conseguindo manter o emprego. Uma das consequências disso é que a renda média do trabalhador com carteira assinada está aumentando. O rendimento médio chegou a 3.123 reais. Em uma rede social, o presidente Lula comentou os dados da PNAD Contínua e disse que o trabalho para gerar mais empregos em todo o país continua. Vamos falar agora da situação no Rio Grande do Sul. O fim de semana em Porto Alegre foi de sol e o nível das águas baixou em boa parte da região. A preocupação das autoridades agora é com a saúde. Vamos saber os detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá na capital gaúcha. Luciana, bom dia. É com você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você. Bom dia para vocês que acompanham o canal GOV. Bom, eu cheguei a Porto Alegre no sábado e confesso que já encontrei uma cidade bem diferente da semana passada, viu? Muitas áreas já estão secas e outras estão secando a cada dia, já que as bombas que escoam toda essa água estão funcionando. Por um lado é alívio, mas por outro é hora de ver os prejuízos. Andando pelas ruas aqui da capital gaúcha, a gente vê muito entulho, muito lixo. E esse lixo são eletrônicos, móveis, tudo que as famílias perderam com as enchentes. E lama, claro. Mas esse não é o único problema, viu? Tem um inimigo aí invisível, que são as doenças que costumam aparecer depois das enchentes. Isso porque o esgoto se mistura à água e é aí que vem os problemas. Mas sobre isso, eu converso agora com Márcio Garcia, que está aqui ao meu lado. Ele é diretor de emergências em saúde pública do Ministério da Saúde. Márcio, bom dia, obrigada pela sua participação. E eu te peço para a gente começar falando sobre leptospirose. Bom dia, Luciana. Você está certa. A preocupação nesse momento, passando essa fase mais aguda dos resgates, do atendimento de pessoas feridas, vem as doenças que são relacionadas com as enchentes. As diarreias, a hepatite A e a leptospirose é uma delas. Então, precisamos cuidar para tentar evitar que essas doenças ocorram. E a gente tem algumas recomendações aí para a população. Quais são essas recomendações, Márcio? Então, para aquelas pessoas que conseguem evitar o contato com água contaminada, essa é a primeira recomendação. Mas a gente sabe que às vezes é inevitável isso, né? Então, uso de botas, calça, usar inclusive sacos plásticos, né? Dois sacos para proteger a pele, luvas. E é importante dizer este momento que as águas baixam. Então, principalmente na volta para as casas, para aquelas pessoas que vão conseguir voltar para as suas casas, a leptospirose, a bactéria que transmite essa doença, ela acaba se concentrando quando as águas baixam e vira aquela lama, né? Então, assim, a orientação para a limpeza. Então, muito cuidado com o contato com essa lama, com essa água contaminada, usando esses equipamentos de proteção individual mesmo que improvisado. É uma doença que ela inicia alguns dias depois do contato com essa água contaminada, com a lama, e ela pode também iniciar apenas duas, três semanas depois. Então, é uma doença que é caracterizada por febre, dor no corpo, a pele e os olhos amarelados, né? A gente chama de icterícia. Então, para aquelas pessoas que desenvolverem aqueles sinais e sintomas, procurar uma unidade de saúde, evitar a automedicação. Mas é uma doença que tem tratamento. Então, assim, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível e seguir as recomendações médicas, a recomendação das equipes de saúde. E para outras doenças, como você citou, hepatite A, hepatite B, tétano, tem vacinas disponíveis aqui no Rio Grande do Sul? Isso. Além dessas doenças relacionadas à enchente, aí a gente destaca principalmente o tétano, a hepatite A, tem também as doenças relacionadas ao frio, né? A concentração de pessoas, aquelas pessoas que estão em abrigo. Então, temos vacina para a maior parte dessas doenças. Então, a gente destaca principalmente a vacinação contra a influenza, a vacinação contra a Covid, contra o tétano, e algumas situações muito específicas também em relação à hepatite A. A vacina é gratuita, é segura, está disponível naquelas unidades de saúde que estão funcionando, e também as secretarias municipais de saúde estão desenvolvendo uma vacinação volante nos abrigos. É isso aí. E ontem a gente esteve no abrigo da PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, onde teve vacinação. A gente acompanhou voluntários e abrigados se vacinando. A gente vai ver agora na reportagem. Dona Elaine, de 61 anos, vive em uma pensão no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O local foi tomado pela água e ela obrigada a deixar a moradia. Desde o dia 4 de maio, a cuidadora de idosos está em um abrigo. Entre outros tantos cuidados, ela recebeu vacinas e agradece. Super importante, porque aqui tem mais de várias pessoas, tem milhares de pessoas aqui, crianças, idosos, cadeirantes, e eu, com meus 61 anos, e um entra e sai aqui. E algumas pessoas daqui estão saindo também para trabalhar e depois retornam. E aqui a gente fica muito tempo junto, né? É muito importante essa vacina da gripe, sim, para prevenir, para a gente ter um certo cuidado a mais. Em todo o estado, são 830 abrigos, onde estão mais de 77 mil pessoas. E todas vão poder se imunizar. O Ministério da Saúde já garantiu mais de 1 milhão e 200 mil doses das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubeula, raiva e picadas de animais, além de influenza e covid. Os imunizantes foram escolhidos pensando nas principais necessidades das pessoas que tiveram contato com a água de enchentes, além dos profissionais, socorristas e voluntários que estão apoiando as ações de resgate e assistência aqui. Temos uma preocupação grande com as doenças relacionadas ao inverno. As temperaturas caíram, as pessoas estão abrigadas, então a aglomeração de pessoas, então o risco das doenças de transmissão respiratória. Então síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, as doenças respiratórias. E para isso a gente tem vacinas. Então assim, a nossa recomendação é que as pessoas se vacinem, procurem uma unidade de saúde, procurem um abrigo que tenha um posto de vacinação, a maioria deles tem vacinação. As vacinas estão disponíveis nos abrigos e nas unidades de saúde em funcionamento. Quem estiver abrigado será vacinado no próprio abrigo. Quem estiver desalojado, isso é, na casa de parentes ou outras pessoas, deve procurar uma unidade de saúde para se vacinar. Renata é voluntária. Ela conta que o marido está dentro d'água desde o início das enchentes, ajudando a salvar vidas. E ela ajudando como pode. Em casa, todos já se vacinaram. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem esse histórico de tomar cuidado com a gripe, pela temperatura, pela umidade, normalmente um frio rigoroso. Esse ano ainda, com a umidade, o pessoal se molhou muito e durante muitos dias. Então é super importante até o fato de estarem aqui no abrigo, facilita para o pessoal não precisar sair daqui e ir até algum lugar que não é o seu postinho, que normalmente é o de origem, próximo de casa, para não ficar sem a vacina, porque agora acho que vai ser mais importante do que nos outros anos. Poucas pessoas que estão nos abrigos conseguiram salvar os documentos. Mas não há motivos para a preocupação. Na falta do cartão de vacinação ou impossibilidade de registro em um sistema de informação, a coleta de dados simplificada vai ser utilizada. O importante é se imunizar e ficar protegido contra doenças imunopreveníveis. E o governo federal reforça o cuidado de saúde aqui no Rio Grande do Sul com mais um hospital de campanha e o aumento no número de voluntários do SUS. Esse é o quarto hospital de campanha que fica em Novo Hamburgo, a cidade de Novo Hamburgo, a 78 quilômetros aqui da capital Porto Alegre. E hoje, segunda-feira, estão chegando mais 202 voluntários, estão chegando mais voluntários do SUS, que ao todo vão somar 202. A unidade terá capacidade para 150 a 200 atendimentos por dia. Os outros três hospitais de campanha estão instalados em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. E o governo federal também estrutura ações de médio e longo prazo que possam garantir mais segurança aos gaúchos diante dessa realidade de mudanças climáticas. Neste domingo, ontem, o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio e Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, deu uma entrevista coletiva pelo YouTube e ele reforçou a preocupação do presidente Lula em antecipar problemas futuros, preparando o Estado do Rio Grande do Sul para possíveis eventos climáticos extremos. E agora a gente vai para um balanço dos números aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o número de cidades afetadas é 463, são 76.955 pessoas em abrigos, 581.633 desalojados e 2,3 milhões de pessoas afetadas. Nessas últimas 24 horas, houve o registro de mais dois óbitos, elevando o número de mortes para 157. Há 806 feridos e 88 ainda desaparecidos. O número de pessoas resgatadas por aqui supera 82,6 mil e o de animais resgatados 12,2 mil. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo e direto de Porto Alegre. Bom trabalho para você. E a gente aproveita também para agradecer a participação do diretor Márcio Garcia, do Departamento de Emergência em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Bom trabalho, Lu. Obrigada. E olha, o Brasil está mobilizado para ajudar o Rio Grande do Sul. As doações chegam com o apoio da Força Aérea. A nossa reportagem acompanhou o trajeto desses donativos da base aérea de Canoas até o Centro Logístico da Defesa Civil em Porto Alegre, onde todo o material é separado com a ajuda de voluntários e destinado a instituições e abrigos do Estado. As doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul não param de chegar. São toneladas de alimentos, roupas, água, medicamentos. Uma verdadeira corrida contra o tempo para salvar vidas e prestar assistência aos mais de 440 municípios afetados pelas enchentes. E para fazer com que tudo isso chegue a quem mais precisa, e de forma rápida, uma força-tarefa que envolve governo, militares e sociedade civil está sendo realizada em várias frentes, por terra, pela água, pelo ar. A FAB disponibilizou várias aeronaves para transportar doações de todo o Brasil para o Rio Grande do Sul. E toda essa carga tem destino certo, a base aérea de Canoas, que centraliza o recebimento de todos os donativos. A base aérea de Canoas está vivendo algo, assim como foi a situação da catástrofe, algo muito inédito também para efeito de operação. A base aérea de Canoas é um aeródromo exclusivamente militar. E já há 14 dias deu o início dessa operação de ação humanitária, de assistência aos gaúchos, ao povo que perdeu tudo e foi severamente afetado pela questão das enchentes. A gente adaptou a nossa rotina, adaptou a nossa operação para que todas as ações relativas, no primeiro momento, a salvamento e depois, agora, recebimento e distribuição de donativos pudesse ser realizado e está sendo realizado. Aqui, cerca de 300 pousos e decolagens são realizados diariamente. No hangar da base aérea, há itens dos mais variados para serem distribuídos para a população atingida. Vai de ração para cachorro até máquinas de lavar roupa. Da base aérea de Canoas, parte dos itens doados vem para esse centro de distribuição. É a defesa civil a responsável por coordenar os trabalhos na organização das contribuições e necessidades das famílias atingidas. A movimentação tem sido tão intensa que a equipe da defesa civil tem contado com o reforço de vários órgãos públicos, entidades e milhares de voluntários. Trabalhando de voluntário, já tem uns cinco dias. Eu antes estava juntando doações e coisas de casa, o que a gente tinha, mas depois, chega uma hora que você não tem mais, aí eu comecei a procurar onde que eu poderia ser útil. Aí, com base nas informações, redes sociais, eu vi que aqui tinha uma demanda por ser um centro de distribuição. Aí eu vim para cá, já tem cinco dias. E aí eu comecei no setor de carga, descarregando caminhão e coisas, aí depois vim para cá, para o setor de higiene. Todo esse galpão da defesa civil que fica em Porto Alegre serve como espaço para armazenar, separar e distribuir os itens doados. Voluntários se dividem para separar o que vai ser enviado às famílias dos mais de 800 abrigos temporários montados no Estado. Segundo a defesa civil, o trabalho realizado aqui agiliza o repasse do material às comunidades atingidas pelas enchentes. Aqui nesse espaço, a gente não atende diretamente aquela pessoa que foi afetada pela enchente. A gente faz esse atendimento dos poderes públicos municipais que vêm aqui e nos dizem, olha, eu preciso de mil colchões, mil cestas e a gente faz o atendimento dessa demanda para que o município, lá na ponta, faça a entrega para as pessoas afetadas. E agora a prioridade de doações são alimentos. Hoje a nossa necessidade maior são cestas básicas. O que a gente está pedindo, então, para as pessoas que consultem o site sosenchentes.rs.gov.br e possam verificar ali quais são os itens indicados para compor esse kit de alimentos, porque a gente falou, fizemos um chamamento pela questão da água e fomos plenamente atendidos. As roupas, a gente pede que as pessoas, neste momento, não doem, porque os nossos estoques anteriores já estão atendendo plenamente as necessidades dos municípios nesse momento. Então, roupas a gente está pedindo que o cidadão guarde lá na sua casa, segure, até que seja necessária essa doação para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, realmente, o reforço agora é pela questão de alimentos. E enquanto a dor durar, continua o trabalho mobilizado por todo o país no propósito de salvar vidas e levar um pouco de generosidade a quem mais precisa. Aqui a gente trabalha assim, às vezes tu faz mil kits, aí tu para e pensar, hoje eu fui produtivo, aí depois tu vê, não, peraí, faltam 299 mil. Então, a gente está aqui, enquanto tu der, enquanto tu tiver condições, vamos estar aqui. E cerca de 20 toneladas de ração para pets chegaram no último sábado na base aérea de canoas. A carga, que também foi doação, foi levada pela Força Aérea Brasileira e será destinada aos animais atingidos pelas enchentes que estão em abrigos no Rio Grande do Sul. E doações são sempre importantes e fazem a diferença para quem precisa em momentos como este. E tem também outra doação que pode ser feita o ano inteiro e salvar vidas. É o leite materno. Ontem, 19 de maio, foi o dia nacional e mundial deste bem tão precioso. Vamos então a São Paulo conversar com o repórter Dimas Soldi, que tem mais informações para a gente. Dimas, bom dia para você. O Brasil aí é referência nacional e internacional com o maior banco de leite humanos do mundo, é isso? É isso mesmo, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, em todo o país, foram doados 253 mil litros de leite materno. Isso por meio da ação de 198 mil mulheres. E com isso, 225 mil recém-nascidos foram beneficiados. E para aumentar ainda mais esse quantitativo, o Ministério da Saúde lançou no dia 6 de maio a campanha Doi Leite Materno, vida em cada gota recebida. A meta para este ano é aumentar em 5% a oferta de leite materno. A doação é fundamental para ajudar bebês prematuros ou com baixo peso, que estão internados nas UTIs. Em algumas situações, 1 ml de leite materno já equivale a uma refeição para bebês nessa situação. Toda mulher que amamenta pode ser doadora. Para isso, é preciso estar em boas condições de saúde e não tomar nenhum medicamento que possa comprometer a amamentação. Para fazer a doação, é necessário seguir algumas recomendações. O leite precisa ser armazenado em um frasco de vidro, lavado e fervido por 15 minutos. As mãos e a mama precisam ser higienizadas antes da coleta e durante a coleta é preciso usar uma máscara no rosto. Antes de ser distribuído, o leite passa por um processo de análise e de controle de qualidade. O Brasil possui 222 bancos de leite presentes em todos os estados do país e 217 pontos de coleta. O programa é mantido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Está certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações. E veja, a seguir termina hoje o programa Desenrola Brasil. Mais de 15 milhões de pessoas renegociaram as dívidas. E no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver os programas criados pelo governo federal para manter os jovens na escola. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar sobre o Desenrola Brasil. Termina hoje o prazo para a renegociação de dívidas pelo programa. A repórter Jéssica Gonçalves traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Jéssica. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso. Quem tem dívidas com cartão de crédito, contas atrasadas de água, luz ou telefone e ainda não regularizou a situação, precisa correr. É que termina hoje o prazo para renegociar os débitos por meio do Desenrola Brasil. Esta etapa do programa contempla pessoas da faixa 1 com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único. E vale para dívidas de até 20 mil reais negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Os descontos na plataforma do programa são em média de 83%, mas em alguns casos podem ultrapassar os 96%. Então é só consultar o site do programa para checar as dívidas. Bom, os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. Também é possível juntar todas as dívidas, inclusive de credores diferentes, e pagar à vista em um único boleto ou PIX. Em todo o país, o programa Desenrola Brasil já beneficiou mais de 15 milhões de pessoas com a renegociação de quase 53 bilhões de reais em dívidas. Só na faixa 1 foram 5 milhões de beneficiados até o momento com a negociação de 25 bilhões de reais em débitos. Volto com você, Renata. Tá certo, Jéssica. É bom ficar de olho aí no prazo, né? Jéssica, você está aí no Palácio do Planalto. Conta pra gente como é que está a programação do dia e da semana do presidente Lula. Olha, o presidente Lula passa o dia despachando aqui do Palácio do Planalto hoje. Às 3 da tarde está prevista uma reunião para anúncios referentes ao setor da indústria do aço. Na quarta-feira, ele participa da cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores estrangeiros e, na quinta, recebe a visita do presidente do Benin, Patrício Talon. Na sexta e no sábado, o presidente tem agendas em São Paulo. Em Araraquara, ele participa da cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço de Obras de Microdrenagem e Reurbanização. E em Guariba, visita o Parque de Bioenergia Bonfim. Já em Guarulhos, Lula vai inaugurar o novo trecho do Bom Sucesso na Dutra. É isso, Renata. Devolvo pra você agora. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, instituições financeiras anunciaram medidas para ajudar clientes afetados pelas enchentes. As ações, que já estão valendo, foram pactuadas entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Federação Brasileira de Bancos. Os gaúchos que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul vão poder contar com apoio de seis instituições financeiras, inclusive bancos públicos, para aliviar as contas. Em reunião entre a Senacon e a Febraban, foram anunciadas medidas que beneficiam pessoas físicas e jurídicas. Entre as ações estão a renegociação de dívidas, prorrogação de contratos, redução de tarifas de juros, suspensão da negativação dos clientes com até 15 dias de atraso e suspensão de até três meses nos contratos de financiamento habitacional. Outra medida inclui o suporte no acionamento do seguro habitacional. Aderiram ao Acordo Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa e Banrisul. Para ter acesso a esses benefícios, é preciso que o cliente entre em contato com o banco. O que os consumidores precisam é acessar os canais de comunicação da sua instituição financeira. Então, essas medidas são medidas adotadas pela Febraban, a partir das instituições financeiras vinculadas à Febraban, mas pode haver variação de medidas entre as instituições financeiras. Então, aquele consumidor que precisa de informações, que quer renegociar as suas tarifas ou mesmo fazer uso dessa questão de suspensão da cobrança de parcelas, ele tem que acessar, que muitas das agências foram prejudicadas com a enchente. Então, pelo modo online, acessa o site, o canal de comunicação da sua instituição financeira e lá vão estar os elementos, as medidas adotadas para cada uma delas. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu com representantes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. De acordo com os empresários, mais de 90% do setor foi afetado pelas enchentes. O vice-presidente reafirmou aos industriais gaúchos o empenho do governo federal no apoio à recuperação da atividade econômica e à manutenção do emprego no Estado. A indústria gaúcha foi mais de 90% afetada, porque foram as regiões mais industrializadas, a região metropolitana de Porto Alegre, a região da Serra Gaúcha, enfim, onde estão os maiores polos industriais. Então, todo o empenho para a gente rapidamente recuperar a atividade da indústria e manter emprego na região. Então, foi colocada a questão do crédito e aí o presidente Lula tem colocado que não faltarão recursos para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. Então, já conversamos com o BNDES, o Aluísio Mercadante, vamos conversar com a Fazenda, há que se definir a questão dos juros e fundo garantidor e as linhas de crédito, que devem ser para tudo, desde capital de giro, recomposição de máquinas, equipamentos, prédios, enfim, toda a área de reconstituição. E as famílias gaúchas, vítimas das enchentes, começaram a receber o Bolsa Família. O calendário foi antecipado pelo governo federal para ajudar quem vive nas áreas afetadas. 620 mil famílias que fazem parte do Bolsa Família no Rio Grande do Sul começaram a receber, nesta sexta-feira, o pagamento referente a maio. A Sandra conta que já conseguiu sacar o benefício e o dinheiro vai ajudar, por exemplo, na compra de remédios para a família. O valor médio do benefício é de R$ 672,74, e o repasse unificado vai injetar R$ 416 milhões na economia gaúcha, segundo o governo. A Josiane também comemorou a antecipação do benefício e já sabe o que vai comprar. A gente receber antecipado o Bolsa Família é muito importante, porque ainda mais agora no momento, que está todo mundo doente, né? Inclusive os meus filhos, eles estão doentes no momento, a gente tem que comprar. Claro, aqui tem tudo, o pessoal abraça muito a gente, a gente tem tudo. Só que tem algumas coisas ainda, que é uma pomada, uma coisa, isso a gente tem um remedinho. Mas eu digo assim, que nem o meu filho, ele é alérgico, ele tem um cuidado especial, que eu tenho que comprar um hidratante ali. E saindo já, o Bolsa Família, isso ajuda muito. Para garantir que todos acessem o benefício, foi criada uma operação especial. Segundo a Caixa Econômica Federal, os beneficiários podem continuar movimentando os recursos pelo aplicativo, sem precisar comparecer a uma agência. Mas para aqueles que estão impossibilitados de usar os canais digitais, a Caixa conta com mais de mil pontos de atendimento entre agências e lotéricas, que estão funcionando em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Caixa Econômica, e aqui agradeço a todas as pessoas que trabalharam duro, inclusive com caminhões da Caixa, indo a alguns municípios para garantir o pagamento integral. Com isso, a gente garante um dinheirinho para comprar alimento, para comprar ali coisas que são necessárias. O objetivo é dar a mão a quem mais precisa. É isso. O assunto agora é educação. O programa Escola em Tempo Integral cria espaços de ensino e convivência para alunos de todo o Brasil, que aprendem muito mais do que as matérias básicas. A arte, teatro, atividades físicas e lúdicas, que complementam a educação e alimentam as mentes de alunos promissores. A Samila, de 10 anos, ama matemática e também descobriu na escola a paixão pelo teatro e pela música. No contraturno, ela e os colegas têm a chance de desenvolver talentos se divertindo. A gente usa tinta, a gente usa lápis, cera, desenho, história lá na aula de artes. A escola pode ser muito mais do que sala de aula. Além do conteúdo tradicional, muitos estudantes brasileiros passam o dia na escola fazendo atividades esportivas, artísticas e educacionais que complementam a formação. E a ideia é aumentar a quantidade de escolas deste tipo. O Censo 2023 mostrou que as escolas em tempo integral já correspondem a 21,9% do total de matrículas. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação é chegar a 25%. Para Tiago, que é supervisor de uma escola em tempo integral em Brasília, a expansão deste modelo contribui para melhorar a educação no país. A gente cuida da parte de alimentação saudável, a gente cuida da parte comportamental, a gente cuida da parte de higiene. Então, assim, toda essa questão de formação, né, aqui no caso, por exemplo, a gente tem uma atividade que é de teatro. Ele vai apresentar como se expressar, ele vai trabalhar as emoções, ele vai trabalhar a formação de uma plateia, como aguardar, e isso tudo você vai formando, né, os alunos para a vida adulta. Foi justamente para oferecer a mais estudantes brasileiros a chance de estudar numa escola assim, que o governo federal criou no ano passado o programa Escola em Tempo Integral. O programa conta com investimento de 4 bilhões e oferece assistência técnico-pedagógica aos estados e municípios para a criação de matrículas de tempo integral. Neste mês, o Ministério da Educação divulgou os resultados dessa estratégia. 95% das mais de 1 milhão de matrículas feitas pelo programa foram confirmadas. Devido ao estado de calamidade pública por causa das enchentes, o Rio Grande do Sul teve o prazo para declarar as matrículas prorrogado até 7 de junho. Mais de 950 mil matrículas em tempo integral foram efetivadas. Isso é uma alegria para a gente, porque além dessas matrículas efetivadas, o Ministério também está muito ao lado das redes, oferecendo assistência técnica, formação para os professores e um suporte também para a criação dessas matrículas considerando a promoção da equidade. A gente está trabalhando muito fortemente para não haver concentração dessas matrículas em segmentos específicos e em apenas algumas regiões. Hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Vamos falar dos programas criados pelo governo federal para manter os jovens na escola e assim fortalecer a educação e desenvolver o país. Confira na reportagem de Carolina Lima. Fortalecer a educação no Brasil. Essa é uma meta do governo federal que tem impulsionado ações em diversas frentes para garantir a melhoria do setor e assim alavancar o desenvolvimento do país. Segundo dados do IBGE, 520 mil jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola no Brasil. Um país desenvolvido precisa de engenheiros, médicos, advogados e diversas outras profissões para atuar no mercado de trabalho, não é isso? Mas como é possível ter esses profissionais na linha de frente se lá atrás não tiver investimentos em educação? Essa é a pergunta que não quer calar e que move as ações do governo federal. Vocês sabem que durante muito tempo eu venho repetindo que não há experiência de nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse feito investimento na educação. Nós precisamos dar um paradeiro se a gente pretende criar um país que coloque a educação como o alvo principal das ações do governo. Com o Bolsa Família, o governo federal já tem uma medida para estimular a permanência na escola de crianças de 6 a 15 anos de idade. Isto porque a frequência escolar dos alunos das famílias beneficiadas é uma condição para que o benefício seja mantido. Já para reverter o cenário da evasão escolar entre os jovens, foi criado o programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio. O Pé de Meia prevê o pagamento de 10 parcelas mensais no valor de R$ 200,00 por ano, que podem ser sacados pelo aluno a qualquer momento. Ao final de cada ciclo, será depositada na poupança do estudante R$ 1.000,00, recurso que ele só poderá sacar quando concluir o ensino médio. Com as 10 parcelas e os depósitos anuais, além de um adicional de R$ 200,00 para quem for fazer o Enem, o Pé de Meia pode chegar a R$ 9.200,00 por aluno ao longo dos 3 anos do ensino médio. Qual é a contrapartida do aluno? Primeiro, o aluno vai ter que garantir mínimo de presença anual de 80% em sala de aula. Aí você pode perguntar, o aluno diz, não, esse mês eu só cheguei a 78%. Você pode compensar no mês seguinte, mas que a média seja pelo menos de 80% de frequência em sala de aula. E para receber os R$ 1.000,00, claro que tem que passar de ano ao final de cada ano dos 3 anos do ensino médio brasileiro. Possivelmente, a coisa mais extraordinária que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos, quando essa meninada terminar o ensino médio e poder entrar numa faculdade com uma poupancinha que nós queríamos para ele. Talvez as pessoas não imaginem o impacto que esse programa poderá ter na vida de milhões de jovens brasileiros. Saiu o resultado do PNAD, 41,5%, mais de 40% da população brasileira, de 25 a 64 anos, não concluíram o ensino médio no Brasil. Isso representa 69 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. No último censo, quase 480 mil jovens em um ano só no Brasil saíram da escola do ensino médio. Se a gente imaginar que nós temos 6,7 milhões de jovens na escola pública brasileira, é quase meio milhão de jovens que deixam a escola. E o PNAD também mostrou quais os motivos. E o maior motivo é questões financeiras. Val tem 17 anos e para ele, o pé de meia se tornou um caminho para a realização de um sonho. Eu pensei em parar de estudar na minha antiga escola. Mas eu sempre tive minha mãe e meu pai para me apoiar, para me incentivar a continuar estudando, para continuar seguindo o meu sonho. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas da família que vai conseguir completar o ensino médio. O pé de meia faz muita diferença, não só na minha vida, como na vida de todos os outros alunos que acabam desistindo da escola por conta de problemas financeiros e em ter que ajudar a família. Eu acho que o pé de meia vai me ajudar a realizar o meu sonho, sim. Já Sara tem um plano sobre o que fazer com o dinheiro da poupança do ensino médio. Eu vou usar o pé de meia para fazer o meu concurso militar. Ajuda muito o programa porque ele dá um auxílio, mesmo que seja pequeno, mas ele ajuda muito. Então, mesmo que seja muito difícil, a gente acaba tendo um incentivo maior para continuar estudando. E para quem conclui o ensino médio, uma das portas de entrada para o ensino superior no país é o SISU. Por meio do sistema de seleção unificada, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. E também tem o ProUni, programa do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior. Na edição de 2024 do ProUni, mais de 406 mil bolsas foram ofertadas. Com uma renda familiar de cerca de dois salários mínimos, Matilde viu no programa uma oportunidade para estudar em um dos cursos mais concorridos e caros do país, Medicina. A mensalidade do centro universitário, no Norte, custa 12 mil mensal. Então, a minha renda não é compatível com isso jamais. Tanto ainda, quando eu fiz, eu nem fiz pensamento do meu particular. A minha cabeça eu jamais viria porque eu não tinha como pagar esse valor. E aí, quando eu passei no Drone e eu joguei para cá, que era onde eu morava, Quando eu fui chamada, eu falei, caraca, eu ganhei um milhão de reais. Eles são mais de todos os seis anos. Então, eu me matriculei, mas por conta do ProUni. Porque se não houvesse o ProUni, eu já mais estaria na instituição para estudar. E lembra lá no início da reportagem, quando eu falei para você de educação e qualificação profissional para um país desenvolvido? O Brasil tem caminhado neste sentido. Segundo dados do Ministério da Educação, em 2023, um ingresso nos cursos de mestrado e doutorado no país registrou um aumento de mais de 35 mil alunos depois de praticamente ficar estável entre 2021 e 2022. Eu já sei que aqui tem menina que quer ser médica. Eu já sei que aqui tem gente que quer ser advogado. Aqui tem gente que já estão sonhando alto. E é bom sonhar. Porque quando a gente sonha pequeno, a gente acorda e nem lembra do sonho. O sonho bom é aquele que a gente sonha grande, grande. E vocês podem sonhar o que vocês quiserem e quando acordar, lembrar desse sonho e tornar esse sonho uma busca. Uma busca na vida de vocês. É como se vocês estivessem determinando o próprio destino de vocês. Veja depois do intervalo, o programa Rotas de Integração Nacional vai implementar este ano dois novos polos produtivos, o da avicultura caipira e o da mandioca. E famílias de quatro áreas em Mato Grosso recebem os títulos definitivos da terra. A gente volta em instante. Estamos de volta e vamos direto ao Rio de Janeiro porque um encontro hoje do BNDES vai debater hoje e amanhã o financiamento climático. A repórter Cláudia Boiunga traz ao vivo as informações para a gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Esta será a primeira reunião para financiamento climático entre bancos de desenvolvimento públicos e representantes do G20, o grupo das maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Esse evento é realizado hoje e amanhã aqui no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, em frente aqui onde nós estamos. Depois de dois dias de reunião, os participantes vão apresentar uma série de recomendações que têm como objetivo alavancar o financiamento inovador pensando soluções para o clima e para a biodiversidade. Além disso, tem o objetivo de estimular o financiamento local e mobilizar o capital privado para a produção de infraestruturas resilientes, que são aquelas construções que resistem a impactos de desastres ambientais. Parte desse evento, que começa hoje e termina amanhã, será transmitido no canal do YouTube do BNDES, no endereço youtube.com.br. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, famílias de quatro áreas em Mato Grosso receberam os títulos definitivos da terra. O INCRA entregou 105 títulos de domínio a beneficiários da reforma agrária no Estado. A ação contemplou quatro assentamentos nos municípios de Peixoto, de Azevedo e Matupá. Os documentos transferem os lotes em caráter definitivo. E olha, aproveitando a informação sobre o Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, vamos conferir agora algumas ações do governo federal por lá, na plataforma Comunica.br. Vamos conferir então, a gente vai ver aqui no mapa, que de acordo com o último censo do IBGE, Mato Grosso, tem mais aí, você pode conferir, 3 milhões e meio de habitantes. E como destaque, a gente falou que é o agronegócio, vamos aos números. O apoio ao setor, aí somou mais de 6.700 novos contratos firmados, num total aí de crédito liberado de 9 bilhões e meio de reais. Ainda falando de agricultura, o apoio à agricultura familiar recebeu aí 4.300 reais de novos contratos do Pronaf, um crédito total liberado, que você pode ver aqui, de mais de 388 mil reais. E a agricultura também, o programa de aquisição de alimentos, chegou a 109 agricultores familiares no Estado, que tiveram os seus alimentos aí comprados pelo governo federal, com custo de mais de 300 mil reais. Para saber mais sobre o Comunica.br, você pode acessar a plataforma gov.br barra comunica, que você vai ter mais informações sobre o seu município ou alguma outra cidade. E o Brasil conta com ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego para combater o trabalho análogo à escravidão. No ano passado, mais 3 mil pessoas foram resgatadas dessa situação. Mas e depois que esses trabalhadores são resgatados? Conheça agora um projeto que apoia e ajuda a garantir uma vida digna para essas pessoas, incentivando atividades de empreendedorismo. As paredes do galpão estão sendo erguidas. E o local que vai abrigar o aprisco, uma espécie de curral destinado ao abrigo de ovelhas, está sendo limpo. Em breve, este terreno em Monte Santo, no interior da Bahia, será a sede de uma associação que vai lidar com ovelha de corte. Givaldo é o presidente do grupo e passou pela pior experiência da vida antes de trabalhar no próprio negócio. No ano passado, durante um mês e 15 dias, ele foi mantido em uma vinícola no Rio Grande do Sul sob o regime de trabalho análogo à escravidão. Quando eu chego lá, era um cubico, um quartinho de 3x4 para caber 19 pessoas, até 12 pessoas, 15 pessoas por aí. E no decorrer do trabalho, a gente se deparou com uma carga horária muito excessiva do trabalho. A gente saía de 4h30 até 11h da noite, ficava até 11h da noite trabalhando. E aquela pressão psicológica, né? Pressão psicológica é botando arma na cabeça, arma de choque. A gente foi questionar. Quando a gente questionou, eles falaram que para falar com a gente tem que ser atirando ou dando tiro na cabeça de alguém. Graças a Deus que essas três pessoas, essas três pessoas que conseguiram fugir, denunciaram a federal. E graças a Deus estamos aqui, né? Givaldo foi apresentado ao projeto Vida Após Resgate, que oferece uma oportunidade de recomeço para quem sofreu com a exploração da escravidão contemporânea. É estimular e fomentar a formação de associações de trabalho rural, associações democráticas e horizontais, com dois princípios fundamentais. Que não haja assalariamento, ou seja, que não haja patrão empregado, que de fato seja um trabalho democrático entre essas pessoas, e que não haja utilização do chamado veneno, que não haja utilização de agrotóxicos. Então, é sustentável do ponto de vista social, ou seja, não há exploração, as pessoas trabalham de forma horizontal e democrática, e é sustentável do ponto de vista ambiental. Ao fazer parte do projeto, os resgatados recebem consultoria, apoio técnico, jurídico e recursos financeiros para recomeçar. A verba vem das ações de danos morais coletivos, pagos por empresas condenadas pelo trabalho análogo à escravidão. O Vida Após Resgate é uma cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, a Universidade Federal da Bahia, e o Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Fundacentro. O projeto nasceu em 2017 como pesquisa e se tornou prática em 2021. Hoje, atende cinco associações, todas instaladas na Bahia, somando cerca de 100 famílias beneficiadas. Se não fosse o Vida Após Resgate, Givaldo conta que provavelmente teria voltado para a estrada, em busca de condições para sobreviver. Eu estava pensando em voltar a viajar de novo, porque como aqui é meio difícil o serviço, eu já estava voltando em pensar em viajar de novo, para procurar recursos para me manter. Mas graças ao bom Deus que esse projeto chegou bem na hora certa, que está ajudando a gente nessa situação. Com esse projeto agora, eu não me vejo mais viajando para lugar nenhum. Só se for para passear mesmo agora. É isso, e por falar em reforço na produção, o Rotas de Integração Nacional, que completa 10 anos, vai implementar este ano dois novos polos produtivos, o da avicultura caipira e o da mandioca. Mais uma oportunidade para o pequeno produtor incrementar a renda. O programa do governo federal veio para fortalecer as cadeias produtivas de norte a sul do país. Presentes em cerca de 1.300 municípios, as Rotas de Integração Nacional estão alavancando o desenvolvimento de norte a sul do Brasil. São mais de 70 mil famílias beneficiadas com o programa, uma iniciativa do governo federal que veio para incentivar o empreendedorismo, o cooperativismo e a inclusão produtiva. As Rotas são redes de arranjos produtivos locais que são conectados por um setor produtivo. Então, nós desenvolvemos as Rotas a partir de 13 setores produtivos hoje no país e, a partir daí, a gente busca estruturar toda a cadeia produtiva, desde a parte dos insumos, passando pela produção primária, pela industrialização do produto, pela comercialização e também, se for o caso, em determinados produtos, a gente trabalha também as oportunidades de exportação. O programa, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tem foco na inovação e sustentabilidade e é desenvolvido em parceria com universidades e institutos de pesquisa. Busca localizar gargalos de setores produtivos e encontrar soluções para as necessidades e demandas locais. No ano passado, cerca de 30 milhões de reais foram investidos, por exemplo, em ações de capacitação de produtores e aquisição de insumos. Já são 13 rotas, como a do açaí, do cacau, do cordeiro, do leite, da fruticultura, do mel e da moda. E para este ano, serão implementadas duas novas rotas no país, a da agricultura caipira e a da mandioca. O Brasil inteiro, de norte a sul do país, produz a mandioca. Os subprodutos da mandioca ainda são pouco explorados, a gente tem a farinha da mandioca, mas existem outros subprodutos que também dá para a gente explorar bastante com a mandioca e trabalhando a agregação de valor. Então, são essas duas novas cadeias produtivas que a gente está trabalhando, além de setores também intensivos em tecnologia, como, por exemplo, a questão do hidrogênio verde. Nós estamos prospectando como essa cadeia do hidrogênio verde pode alcançar segmentos produtivos de produtores médios e pequenos, não ser só um setor de grandes produtores, já que o potencial do Brasil é gigantesco nesse setor. Rosilene mora no município de Jaraguá, em Goiás, e ela recebeu capacitação pelo programa no ano passado e conta que foi uma oportunidade para aumentar a renda da família. Para mim, foi uma experiência nova que eu quero prosseguir com ela junto com as outras mulheres, porque a gente trabalha no coletivo. Lá nada vai sozinho, tudo é no coletivo, tanto lucro quanto tudo é no coletivo. E a gente quer se expandir, porque essa rota da fruticultura é muito importante. Inclusive, nós recebemos os professores para que essa rota seja renovada. E ela vai ser renovada logo. Nós vamos estar novamente com novos treinamentos para se expandir cada vez mais na nossa região. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.